E aí a primeira grande chance do jogo foi do Verdão que chegou finalizando de fora da área a bola foi para fora finalização do Zé Ricardo você vê aí a tentativa do volante esmeraldino O Goiás chegou de novo, Cauã fez o passe na ponta, o cruzamento do Alisson, Nicolas ajeitou e a zaga do Goianésia travou o chute do garoto Cauã Mais uma vez a chegada do Verdão providencial, a entrada do Marcão desviando e colocando pela linha de fundo Mais uma chegada do Goiás, Vinícius clareou e finalizou de direita, a bola passou para fora A direita do goleiro, você vê mais uma vez a tentativa do Vinícius e a bola indo pela linha de fundo E agora o gol do Verdão, primeiro no jogo, jogada do Vinícius e chutaço de Cauã Sem chances para o goleiro Wallace, finalização certeira, sem chances para o goleiro do Goianésia Garoto Cauã, 17 anos, fazendo 1x0 1x0 para a equipe Esmeraldina na Serrinha Aí já é segundo tempo, o Goiás tentando pela esquerda Cruzamento de Hugo O zagueiro finalizou contra e na sobra Alisson fez o gol Mais um do Goiás no jogo, cruzamento preciso do Hugo O zagueirão Paganelli foi afastar, finalizou contra O Wallace fez a defesa, mas o Alisson fez o gol Mais uma vez o gol do Verdão E se o Paganelli não tira o Nicolas também, estava ali para conferir A comemoração cheia de carinho do Alisson Marcando o primeiro dele com a camisa do Goiás Mais uma chegada do Verdão O Hugo dominou, saiu na cara do goleiro E o Wallace fez grande defesa Mais uma vez para você conferir a chegada do Goiás A posição era legal Chute do Hugo e defesa do Wallace Mais uma chegada do time Esmeraldino dentro da grande área O Wendel finalizou fraquinho Perdeu a chance o atacante Esmeraldino Escanteio cobrado para o Goiás Bola dentro da área, Edu mandou para fora Finalização pela linha de fundo do Edu O zagueirão estava ali, pertinho querendo fazer o gol dele Mais uma chegada do Verdão Bom passe de Hugo Nicolas finalizou e o goleiro fez a defesa Mais uma vez a finalização do Nicolas Para a defesa feita pelo goleiro Wallace Lançamento para dentro da grande área Finalização do Edu De novo, o zagueirão estava lá pertinho Mas não conseguiu fazer o gol Pegou por baixo da bola Mandou para longe o Edu Mais um levantamento Nicolas de cabeça E o Wallace fez a defesa Só deu o Goiás O que é o Goiás? 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 Tchau.